Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou preparar um galo, eu ganhei um, tem um vizinho aqui, ele tem três galos lá no quintal, e ele me chamou ali e perguntou se eu, engraçado que ele cria, ele tem várias galinhas lá, aqui no sítio mesmo, galo, mas ele não come, aí ele perguntou para mim se eu comia, pensei que era até piada, ele falou, não, é porque tem três galos e um dos galos está dando problema, ele está indo para a rua e vão roubar ele, e o quintal não pode ter muito galo assim, aí eu peguei e falei, não, o que eu queria ele me deu, inclusive ele me matou ali, nós matamos aqui no, na parte de fora do quintal aqui, a gente matamos e limpamos, assim, eu desquentei a água, né, tirei as penas, tudo bonitinho, aí eu cortei lá fora, eu não postei essa parte aí para não ficar um vídeo muito longo, nada, que o interessante não é esse, eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo um galo, tá bom? É um galo novinho, ele é diferente, pessoal, a carne de galo é uma carne mais consistente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês aqui, só lembrando para você deixar o joinha, tá? Deixa o joinha aí já para fortalecer o canal, e fica a... Todo pessoal que vai nos meus vídeos e comenta, eu vejo lá e depois eu retribuo como? Eu vou no seu canal, eu assisto no mínimo 50% do vídeo, se for vídeo muito longo, 50% eu vou assistir, tá bom? Que teve dias aí, o pessoal ficou pedindo, eu vim do seu vídeo, agora vai lá no meu, o YouTube corta, ele exclui esse comentário, entendeu? E não é bom, nem para o meu canal, nem para o seu canal, mas pode ficar ciente, Se você for comentar lá, eu vou tirar um tempo e vou lá no seu, tá bom? Eu vou virar a câmera para vocês verem Ó pessoal, só para mostrar para vocês, olha a carne do... como é diferente, ó, a carne é meia vermelha, firme, tá vendo? Olha o tamanho da coxa do menino, tá vendo? Eu fiz o seguinte, ó, depois de limpar ele, cortei, né? Eu deixo 10 minutos na água com vinagre Para o que? Para tirar o... o excesso daquela gosma, ele quase não tem, porque carne de galo, de terreiro, de... É... galinha, que chama-se galinha capoeira, né? De terreiro, eles não tem muita... é... aquela gosma que tem o frango, entendeu? Então o que que eu faço, ó, ele tá temperado aqui com açafrão, aquele temperinho de mercado, de alho, né? E vinagre, só isso... aí eu misturei, coloquei um pouquinho de... de pimenta do reino, misturei... Ele vai ficar aí até amanhã, vou pôr na geladeira lá... aí amanhã... ele é bem... o processo é bem simples, aí como eu vou fazer... Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ele é diferente de quando eu cozinho o frango, esse frango congelado... Porque esse frango congelado, ele é um frango que no máximo é 50 dias... Quando ele é pintinho, com 50 dias, o pessoal já tá abatendo ele, entendeu? Por isso que ele fica mole, aquela carne meia... Então tem outro processo pra cozinhar... Agora esse aqui, eu vou fazer aquela... vai ficar aquela carne bem consistente... É... com aquele molho bem gostoso, tá bom? Então, amanhã eu volto gravar e mostro pra vocês... Bom pessoal, voltando aí com o cozimento, o preparo do... do galo... Ó, eu costumo fazer assim, ó... Perdoa a falta de iluminação... Ó, eu coloquei um pouquinho de banha de porco... De torresmo, né? Que a gente faz aquela frita de torresmo, solta aquela banha... Aí nós vamos passar ele aqui... Aí pessoal, como tá bonito, né? Ó, tá vendo? Ele ficou de um dia pro outro... No temperinho ali na... Na geladeira, então ele tá bem... Consistente o tempero... Eu coloquei banha, mas você pode usar óleo do jeito que você gosta aí, né? Porque a banha fica mais... A gente fica com gosto de caipira mesmo... Deixa eu levar ali pra vocês verem, ó... Pôr mais no... Na claridade... Olha aí como tá... Agora aqui, ó... O que nós vamos fazer? Nós vamos passar ele e passar bastante... Pelo menos eu faço isso, entendeu? Principalmente quando é frango congelado... Você tem que passar ele bem pra ele ficar aquela carne firmeinha... Bem firme... Aí quando ele estiver bem passado mesmo... Aí que a gente vai acrescentar... A... A água... E os... Os demais temperos, né? As verduras... Que chamam o... Pimentão, o cheiro verde... E os demais... Tá bom? O segredo, pessoal... Tá vendo? Ele vai soltar um pouquinho de água... Porque ele tava na geladeira... E tem um temperinho... Você vai fritar... É tipo... Fritar ele aqui, ó... Nós vamos dar uma boa fritada nele... Quando tiver aquele... Aquele queimadinho em volta... Aqui vai dar o sabor, entendeu? O queimadinho em volta... Quando colocar a água e os demais verduras... Vai soltar tudo... E vai agregar esse sabor à carne... Depois que estiver bem passado... Eu voto... Ó, pessoal... Quis mostrar pra vocês, ó... Esse é o ponto, ó... Tá vendo? Quando você passou bem... Passou, ó... Ela tava só na banha... Ó... Você passou bem a carne do galo... Aquele queimadinho ali, ó... Quando a gente colocar as verduras... E um pouco de água pra cozinhar ele... Isso que vai dar o sabor... É agregar o sabor, entendeu? Porque ali... Aquele queimadinho do... Do tempero, né? Com a banha... E a carne tá bem espaçada... Como dizem os melhores cozinharos aí, né? A carne tá selada... Ó lá, ó... Tá vendo, ó... Esse queimadinho aí que vai dar o sabor... Agora eu vou botar com... Com as verduras... Pra nós deixarmos a pressão... Pronto, pessoal... Depois que a gente... Passou bem a carne do... Do galo, ó... Passei bem... Ela tá bem fritinho... Aí você coloca o tempero que você acha melhor... Eu coloquei aqui, ó... Aqui tem pimentão... Tem um pimentão... Tem uma cebola grande... Dois pimentões pequenos... E cheiro verde... Aí é a gosto... Eu já tinha colocado... Pimenta do reino... Coloquei um pouquinho agora de... Coloral... Aí a gente vai... Vai colocar água... Tchut... Ó... A gente vai colocar água... Pra cozinhar... Referente ao tempo... O tempo vai de cada um... Se o galo for novo... Ele cozinha rápido... Agora se for o galo velho... Pode preparar aí... Porque o bicho é... A carne dele é dura... Mas esse galo aqui... Esse galo aqui meu... É um galo novo... Então eu vou cozinhar... Ó... Vou levar pra panela... Ó... Vou levar pro fogo, né... E vai cozinhar... Eu vou deixar aqui... Pessoal... Depois eu vou... Eu vou mostrar pra vocês... Depois de cozido... Ó lá... Tá vendo... Depois de cozido... Eu vou mostrar pra vocês... Quanto tempo ficou... E o sal... Como eu já tinha temperado a carne... Pra passar de um dia pro outro... Eu vou deixar o sal... Pra... Colocar no final... Pra acertar... E se precisar... Coloca mais um pouco... Pronto pessoal... 25 minutos na pressão... Olha o resultado... Né... Lembra que eu falei pra vocês... Que aquele queimadinho solta... Aquele queimadinho... Ó... Da fritura do frango... Aí ó... O caldo como é que fica... Ó... Tá vendo... Ó... Fica bem viçoso... Que o tempero... Ele deu aquela queimadinha... Ele faz o sabor... Pra carne... Olha o tamanho do frango... Da coxa do galo... Tá vendo... Ó... 25 minutos... E deixei um pouquinho aqui... Pra ele dar uma fervida... Pra dar uma sentada no... Uma apurada no... No molho, né... Mas pra mim já tá bom... Porque eu gosto de fazer... Com pirão... Comer com farinha... Farinha e pimenta... Tá bom pessoal... Grande abraço... Aí fica a dica... E vamos... Olha que nem o que eu fiz aqui... Vai sair um arrozinho... Feito só no alho e óleo... Tá bom... Deixa o seu joinha... Se você gostou... Fica a dica aí... Quando você for fazer o teu... O teu frango caipira... Grande abraço a todos... Fique com Deus...